Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia, esse tempo agora sem jogos oficiais é muito importante esses jogos treinos para a gente adaptar novas ideias, para dar minutagem para todos os jogadores, acho que o importante não é o resultado, o placar do jogo treino, mas o resultado que a equipe apresenta dentro de campo. E eu acho que a gente está implementando novas ideias e consolidando as ideias que a gente já tinha, é uma equipe muito boa que a gente está se formando e creio que esses jogos treinos vão nos preparar para o jogo que é contra o América, o próximo. Matheus, eu queria que você fizesse uma análise dessa sua participação no Botafogo, foram seis partidas, um gol marcado, se você tem esse perfil de fazer gol também, e agora já com experiência de Botafogo, qual é a sua expectativa para esse Campeonato Brasileiro que está para se iniciar a estreia contra o América? Obrigado. Matheus, eu acho que a gente vai melhorar, mas estou muito feliz pelas minhas atuações, e qual que é a segunda? Ah, estamos preparados, cara, a gente está se preparando bastante, muito treino, dois períodos, um grupo muito bom, cara, que trabalha intensamente, trabalha no máximo, muito orgulhoso pela equipe que a gente tem, e creio que a gente vai chegar bem contra o América, se Deus quiser. Matheus, bom dia. Porque a gente sabe que todo mundo está suscetível a errar, só que às vezes você precisa conseguir se manter concentrado, e como é que você encara isso, como é que você vê essa situação? É, com certeza um erro ou outro influencia dentro do jogo, a confiança, o mental da equipe, mas isso tudo é treinado também, isso tudo vale pela experiência que nós temos durante a carreira, não deixar abalar, não duvidar de quem realmente a gente é, né? Então, minimizar esses erros com certeza, mas saber quem nós somos, não levar pelo erro, né? Então, eu creio que durante o treino, o míster também tem implementado alguns treinos que mexem com o nosso psicológico, e é isso, cara, não deixar levar pelo erro, basicamente é isso. Matheus, duas em uma. A primeira, a gente escuta muito torcedor preocupado, né? Porque até o momento desse que terminou o Paulistão, só chegou o Gustavo Buchecha. Mas, no seu entendimento, com o grupo que tem o Botafogo hoje, ele é competitivo para encarar uma série B longa, complicada, 38 rodadas? E você também falou uma coisa que me chamou a atenção, que o míster vem colocando, implementando novas ideias, jeitos diferentes. O que seriam essas novas ideias? É um esquema tático diferente? Uma nova proposta de jogo? O que seriam essas novas ideias que vocês estão trabalhando agora? Ah, só responder ali o nosso amigo, que eu esqueci também da pergunta, é que eu cheguei no Botafogo com os resultados menos positivos, mas vale lembrar que as cinco primeiras foram quatro vitórias, não lembro, e uma derrota, então a equipe sempre foi boa defensivamente. Infelizmente, um erro ou outro influenciou nos resultados, mas a equipe é boa desde o começo do Paulistão, bem organizada. Em relativo à sua pergunta, creio que nós temos um time muito competitivo, cara, muito mesmo. Grandes homens, grandes profissionais, e o míster tem implementado algumas ideias sim, mas é mais trazer competitividade também no treino. Alguns exercícios visando a competição, todo mundo ali quer ganhar, mesmo que seja no treino, ninguém quer perder no treino, e isso a gente joga como treina, né? Então isso vai levar para o jogo com certeza e a gente vai ser uma equipe mais forte. Matheus, você já falou em relação às suas partidas, foram seis com a camisa do Botafogo, mas tem muito torcedor ainda que pergunta, de onde veio o Matheus Costa? O Matheus Costa veio do futebol português e chegando em Ribeirão Preto você também encontra um técnico português. Como foi essa chegada para Ribeirão Preto, a facilidade de ter jogado no futebol português e encontrado também um técnico deste país em Ribeirão Preto? Então, na sua primeira pergunta, esqueci de responder também, graças a Deus, Deus me abençoa com gols, eu costumo fazer alguns gols sim, e em relação a essa pergunta agora, eu venho de Portugal, eu saí daqui do Democrata de Governador Valadares, participei da primeira divisão do Mineiro, aí fui para Portugal com 19 anos, aí fiquei lá durante 10 anos, joguei terceira divisão, segunda, primeira, então, jogador que viveu várias experiências no futebol lá, e com certeza a ajuda do míster foi essencial para a minha vinda, porque eu pensei que a adaptação não seria tão difícil, e graças a Deus eu estava certo, fui recebido por um ótimo grupo, um ótimo clube com a estrutura boa, não falta nada para o jogador, então, estou bastante feliz com o que encontrei aqui. Você chegou, parece que já estava entrosado, né? Pegando o que você falou, Matheus, sobre o bom desempenho do começo do campeonato, de fato, o Botafogo fez bons jogos lá, e o Botafogo conta com bons zagueiros no plantel, você chegou para uma disputa com jogadores de grande nível, como é que é o clima entre vocês ali, é amigos, amigos, negócios à parte, porque acredito eu que todo mundo que está no plantel tem condição de ser titular hoje, né? Sim, com certeza, a gente sabe que todos têm condições para jogar, a gente não dá brecha nenhuma no treino, no jogo, mas fora de campo é muita amizade, eu, por exemplo, antes de ontem saí com o Chapo, com a esposa dele, minha esposa, então, aqui é como se fosse realmente uma família, eu, com o Lucas Dias, com o Sanches também, somos bastante parceiros, eu aqui no clube ando, acho, praticamente mais com o Becão, né, que a gente chama, com o Lucas Dias, cara, muita gente boa, nosso capitão também, tem o João também, que é nosso parceiro, então, aqui, a gente não vê muito sobre isso não, cara, dentro de campo ali no treino, todo mundo quer ganhar, mas fora de campo a gente é como se fosse uma família mesmo.